É claro que toda a classe artística está esperando uma continuidade do trabalho que já tem. Ele tem sensibilidade para olhar a cultura do nosso estado e do melhor possível ao nosso povo. Então, nós artistas esperamos que ele dê continuidade nesse trabalho, no trabalho da música e todos os setores da arte. A gente espera e o povo espera também, com certeza.